Pode sujar aqui, tem um defensor só Achei briga, hein? Me segue 600 metros, tô chegando Beleza, vou tentar ajudar os caras Caralho, muito fudinho aqui Os caras tão correndo, velho Eu vou mamar Mamarei Não, não mama não, vem pra cá 400 metros, velho Help, help Um bom tiro Help, 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 help Não vai dar tempo Tô vendo as animação agora Caralho, não vai dar tempo Tá full life ainda, cara Segura aí, tá full life, mano Não toma, é porque eu usei meus defensivos Tá, tô 100 metros de você Amor eu Puxa o bloco, puxa o bloco Olha os caras fugindo, mano Que isso, cara Vai, vai, vai Tem muito Fudeu, velho Pediu uma curinha, velho Boa, boa Curou, curou, curou É isso, velho, é isso Salvando E aí Não vai Tava Vem perto de mim, Fran, não, cara. Tô safe, tô safe, tô safe, tô safe, relaxa. Tô safe, tô de berserker. Beleza, beleza, vem, vem. Vamos nos caras lá na frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estou curando Vou revelar quando ela lutar Foi? Foi porra Hoje não vai morrer ninguém nessa porra, meu irmão Caralho Tropa Tropa, meu irmão Que tropa